O carnaval chegou e é o assunto do momento. Tem gente falando sobre isso na TV, no rádio, nos jornais e revistas. E é claro que também inclui a internet e as redes sociais. Crescendo em ritmo acelerado, o Instagram deixou de ser apenas um aplicativo para compartilhar fotos e vídeos, tornando-se uma ferramenta de negócios em busca de audiência engajada. Analisando todas as expectativas dos internautas em um estudo completo sobre o carnaval nas mídias sociais, a Prefeitura Municipal de Pinheiro hoje conta com o Instagram oficial de divulgação. Alcançando já os 2.735 seguidores, quanto mais a data se aproxima, maior o número de interação entre os foliões. Para o ano de 2019, as bandas ainda estão em fase de licitação e os seguidores estão deixando suas opiniões nos comentários. Por trás de todo esse trabalho está o divulgador da Secretaria de Cultura, o Marcinho da Mídia, que está cuidando de toda a divulgação e novidades para os internautas online. Caso você queira ficar por dentro das novidades, acesse o Instagram oficial, arroba carnavaldepinheiroMA, ative as notificações de publicações e fique por dentro de toda a programação do melhor Carnaval do Maranhão.